Senhoras e senhores, Flávio Henrique de Paiva Campos, meu capita, quanta honra, capita, antes de você se pronunciar eu gostaria de agradecê-lo, é fantástico, esse projetinho ele é bem bacana, não é porque eu pensei ele não, é porque faz muito sentido e iniciar essa série de lives com campeões, com o nosso capitão, o cara é fantástico, foi muito bacana você ter aceitado, eu como você mesmo falou, não tinha dúvida alguma, era tudo uma questão de a gente ajustar, até porque eu sei que o amigo não é muito afeito a essas tecnologias todas, mas eu gostaria de agradecer e dizer que é uma satisfação absurda tê-lo aqui. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, o prazer é todo meu meu amigo, você sabe disso, na hora que você conversou comigo a respeito, você lembra da minha resposta qual foi, não seria não em momento algum, de forma alguma, a gente daria um jeito, mesmo que o ocupado estivesse naquele momento, a gente ia arrumar uma hora em que pudesse ser feito. O prazer é todo meu lembrar de tudo que a gente passou, é sempre uma coisa que nos deixa com o coração bem feliz. É verdade, e para o pessoal que está chegando aí, que de repente, se por um acaso não saiba com quem eu estou conversando, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do meu jeito, do meu jeito. Para muitos, o Flávio é o Sacana, é o Flavião, é o Capita, para mim ele é um grande amigo, o cara que, a maior referência de liderança positiva que eu tive dentro do vestiário enquanto atleta, o cara que me inspirou, o cara que quando precisou ser amigo, ele foi amigo, quando precisou ser líder, ele foi líder, porque às vezes o líder, ele, às vezes não, para ser líder ele não precisa e não pode estar atrelado a amizades, a segundas intenções, líder é líder, ele precisa tomar decisões. E o Flavião, ele é, para mim, a grande referência, e eu me atrevo, eu não vou falar pelos outros, mas a grande maioria de quem conviveu com o Flávio tem essa consciência e tem esse mesmo pensamento. E, para o Juventude, o Flávio, ele tem um significado ainda maior, porque foi o capitão de grandes conquistas e pode ter certeza, Flavião, que o pessoal te respeita muito. Eu sou suspeito de falar. Ah, Tirso, meu velho, seja bem-vindo, Champions. Meu parceiro a Tirso, Alexandre, Cabrito. O pessoal vai chegando, sacando, e aí é legal, sabe por quê? Porque a gente começa conversando, daqui a pouco são eles que estão tomando conta do assunto aqui, entendeu? Então, Flavião, ter você aqui é espetacular. A abertura dessa sériezinha nossa aqui é fantástica. E, como você falou, isso aqui é uma extensão do vestiário do nosso tempo. A gente vai bater um papo, vai falar algumas histórias, alguns momentos marcantes. E, pá, começar com você está sendo fantástico, cara. Demar Antônio Piccoli. Eu costumava te chamar assim, né? No início você não gostava muito, mas tomou porque não teve jeito. Acabei chamando. Era um costume meu que ficou bastante interessante, porque quando eu falava, as pessoas falavam para quem é Demar, eu falei, cara, é o Piccoli, rapaz, nosso querido Piccoli. Mas você não falava Demar, você falava com aquele sotaque seu ali, carregado. É isso que chamava a atenção, cara. É verdade, é verdade. Sotaque meio carioca, que acabava misturando um pouco com o paulista, que eu convivi em São Paulo durante tempo, eu tenho um sotaque característico do Rio de Janeiro, mas ele é um pouco mesclado, porque eu fiquei bom tempo em São Paulo, bom tempo no Sul, e acabei não ficando com uma marca tão presente do Rio de Janeiro. Às vezes eu converso muito com carioca. Quando eu saio do Rio, as pessoas percebem claramente que eu sou carioca, pela maneira de tu falar o R, de tu falar o S, que é diferente como a gente pronuncia. Mas, mesmo assim, para o carioca, eu pronuncio muito diferente daqui. Eu acabei ficando com um sotaque muito particular em virtude dos lugares que a gente acaba andando no futebol, né, Pico? Não, é verdade. Quanto a mais um... Todas as vezes que eu lembro que você me chamava pelo meu nome, eu lembro que aquele grupo era tão sacana, cara, que até um hinozinho tinha, né? Hoje de manhã me lembraram do tal do hino, cara. Cara, isso é fantástico, cara. Só quem frequentava o ônibus ali, para saber dessas conversinhas. O Flavião, vamos entrar no assunto da Copa do Brasil, cara. Se eu fosse falar do Flávio aqui, o cara, puta, iniciou no Laria, isso, né, sacana? Acho que foi no Laria, né? O Laria, Flamengo, poxa, jogou em São Paulo, Vasco, Japão. Então, cara, tem muita coisa para falar. Daqui a pouco vai entrar o Tilico aqui. O Tilico mexe nessas coisas, sacana? Olha, ele tem mais dificuldade do que eu. Eu mais não consigo... Com essa área. Eu preciso da Roberta. Tu sabe que a Roberta está aqui do meu lado sentadinha para me ajudar. Eu, sozinho, eu ia ter que ter uma aula hoje. Eu ia fazer, mas eu ia precisar ter estudado, ter uma aula para entender, para saber como isso funcionava. Mas eu, ainda bem que eu tenho filhos. Ela é uma deles e ela me dá uma mão aqui nessa hora. É isso aí, é isso aí. Cara, deixa eu ver quem que está me perguntando aqui. Acho que o Edu Esquio, cara, ele está me perguntando o seguinte, sacana. Essa é boa. Que honra. Obrigado, Edu, por participar aqui. Queria saber se o Tilico já jogou fora aquela calça de creme que ele usava sempre. Duvido. Duvido. Isso aí é igual a pochete do Flávio, cara. Não tem. Isso aí já tem elas, cara. Vamos falar com ele. Obrigado, Edu, pela presença. Vamos falar contigo, querido. Saudades do amigo. É difícil. Aquela figurinha, ele tem as coisas dele de 1900 e tu sabe, né? Quem convive com o Mário sabe. E eu não sou muito diferente disso. Tenho as minhas peculiaridades, gosto das minhas coisas, guardo, uso coisas antigas. O pessoal, na época que a gente jogava o pico, ele lembra bem? Eles brincavam muito porque eu era o único atleta. Eu era na juventude que usava uma pochete. Uma pochete preta. E ninguém usava pochete. Os caras mexiam comigo. Mas Flávio, tu é maluco? Coisa de cafona. Me chamou de cafona. Como é que tu anda de pochete? Eu falava, filho, eu sou assim. Não tem jeito. Eu não consigo largar. Quem gostava dessa ideia de pegar no teu pé porque você era o Wallace, né? Sim. Teu parceiro, né? Um dos meus grandes parceiros no momento era o que mais implicava comigo. Tira isso, seu cafona. Tu vai ficar andando com isso. Tu anda com esse negócio. Rapaz, aqui eu boto minha carteira. Se eu não fizer a pochete, eu vou acabar perdendo minha carteira. E fico ali assim, foi. Não teve jeito. Não ficou comigo. Porque o Instagram deixa a gente ficar uma hora aqui. Depois ele derruba a gente. Se estender um pouquinho, a gente volta pro assunto. Porque eu já... Eu sempre me preparo pra fazer 50 minutos. Nunca dá. O papo sempre flui e também aqui não é pra limitar nada. A não ser que você tenha que dormir mais cedo. E eu vou entender. Eu falo com a Roberta depois. E a gente faz em uma outra data. Eu entendo isso. Eu tô nessa faixa etária também, capítulo. Eu sei como que é. É prazeroso, Piccoli. Eu até durmo cedo, realmente. Você sabe que eu sempre fui um cara que... Raro às vezes, assim, quando a gente saía pra tomar cerveja, bater um papo em algum momento que a gente podia e tinha tempo. Porque era muito raro. A gente era um grupo muito regrado. Apesar de o jogador ter liberdade pra, em alguns momentos, a gente sabia exatamente os momentos em que podia e que não podia. E ninguém tomava conta de nós. Porque todo mundo sabe que o atleta, quando quer, ele faz e ninguém sabe. E a gente também se preocuparia e ninguém saberia. Só que a gente tinha, entre nós, atletas, principalmente entre nós, e até respeito à juventude, aos que nos dirigiam, a toda a direção, ao nosso treinador, a todas as pessoas que nos comandavam, a gente tinha um respeito e sabia exatamente a hora que a gente podia fazer, a hora que a gente podia sair e chegar mais tarde, e a hora que a gente não devia, porque a gente tinha um compromisso muito sério. De treinamento e de jogo. Não só de jogo. Que muitos aí entendem que, não, eu tenho que descansar pro jogo. Não. A gente tinha que descansar pra treino, pra poder descansar pro jogo, pra poder tentar fazer um bom jogo e vencer, e aí poder ter o dia que a gente pudesse relaxar. Assim é que a gente automaticamente se policiava, com muito carinho entre todos, porque o nosso grupo foi um dos grupos mais fantásticos. Foi uma das grandes famílias que eu vivi em grupos de futebol, tanto quanto juventude. Se eu não me engano, eu tive o São Paulo, que foi também fabuloso naquela ocasião em que participei. Dois grupos que eu te digo que foram fantásticos. Era uma família realmente em que um ajudava o outro, um dava a mão pro outro. Quando um tava caído, a gente chegava perto. O que que tá acontecendo? O porquê disso, o porquê daquilo. E a gente empurrava e a coisa acontecia. Não, é verdade. E eu vou até além em relação ao grupo. Na verdade, eu ia iniciar a conversa com você falando do grupo, porque você não consegue conquistar nada, você não chega a nenhuma conquista importante, ou qualquer conquista dentro do futebol, sem que você tenha um grupo, um grupo que ele tenha bons jogadores, que é o que todo mundo primeiro olha, que tenha homens, de verdade, no sentido de que vai ter algum momento que você vai ser testado em relação à sua capacidade de superação, e aí os valores, aquilo que te sustenta como homem, vai te fazer seguir em frente. Você precisa ter comando, não se conquista nada se você não tiver comando. Mas grupo, sacanagem. Grupo pra nós, falar de grupo, é um negócio que não tem... Eu fiz parte de grandes grupos, talvez não na mesma proporção que você, mas normalmente as pessoas falam bem de grupo que é vencedor no futebol. A gente fala muito disso, né? Grupo bom é aquele que ganha. Mas nós temos na relação com aquele grupo de 99 uma coisa bem interessante. Aquele grupo não foi vencedor apenas em 99. A maior parte daquele grupo se tornou vencedor no Juventude, falando do clube, e na formatação de grupo nos anos anteriores. Nós havíamos jogado junto, por exemplo, eu joguei com você em 95, depois voltei a jogar em 96, voltamos a jogar junto. Isso também você pensa que pra aquele momento, evidentemente que... E a gente sabe disso, porque a gente negociou a premiação, e a gente não olhava pro título, né? A gente sabia que poderia acontecer. Mas a gente queria andar o mais longe possível, que era uma característica, uma marca daquele grupo. Mas você concorda que aquela forma como se conduzia o futebol no Juventude, naquele período, com manutenção de bases de grupo, isso sustentou a gente. Porque nós tivemos momentos difíceis, por exemplo, o jogo contra o Fluminense, nós perdemos no Rio. Cara, foi um momento difícil. Você comunga dessa ideia? O que você pensa dessa colocação? Porque às vezes as pessoas só olham pro final, olham ali pro título. Mas como foi trabalhado pra chegar até ele, né, Flavião? Isso a gente tem que colocar... Por exemplo, a gente falando da década de 90, onde a gente teve esse grupo trabalhando, e você tem razão, isso é verdade, o nosso grupo começou a ser formatado em 95 com o Leão. E o Juventude, ele foi campeão em 99, quando ele livrou o rebaixamento em 95. Em 95, quando nós reunimos o grupo, quando eu comecei a fazer parte do Juventude, o Juventude tava com o Leão assumindo, o Leão tinha feito, se eu não me engano, um jogo com o Flamengo, aí não tinha vencido, e o Juventude acabou trazendo alguns atletas, dentre eles eu, foi quando eu comecei a fazer parte da história do Juventude. Comecei a trabalhar ali dentro. E a gente conseguiu juntos livrar o Juventude do rebaixamento naquele ano, em que, se eu não me engano, Piccoli, tu me ajuda porque o tempo é longo, a gente conseguiu fazer 11 ou 13 jogos sem perder, e a gente... Com o Leão, né? ...daquela ocasião do rebaixamento, com uma condição muito pequena de pontos, a classificar, inclusive. É verdade. ...de uma equipe quase rebaixada pra uma equipe que quase classificou. Isso foi em 95, em 96 o Juventude fez outra campanha muito boa brasileira, foi vice-campeão gaúcho, em 96 isso, em 97 a gente já foi a quinta melhor equipe do Brasil, no campeonato brasileiro, em que, se eles, naquele momento, se eu não me engano foi em 97, eu não me recordo, Piccoli é 98, em que eles tiraram o mando de campo do Jacone, e a gente teve que jogar no Olímpico, às finais... 97. 97, exatamente, Piccoli. E aquilo ali, ali a gente já poderia ter sido campeão brasileiro, porque o Juventude estava muito forte em 97 também. O que aconteceu? Por uma situação jurídica, política, eles que vão dizer da época, em que simplesmente disseram que o Jacone não poderia ser utilizado porque o público nosso não era adequado, era pouca gente, precisava de um público maior, um estádio melhor qualificado pra que funcionasse uma partida lá nas equipes que classificaram pras finais, semifinais, quartas finais. E acabou o Juventude jogando no Olímpico, e a gente sabe que quando você tira o mando de uma equipe acostumada a jogar cancheira como era a nossa, do seu mando já diminui. Ainda assim o Juventude fez uma boa campanha, aí veio 98, 99, 98 a gente foi campeão, gaúcho 99, o brasileiro. Com relação a grupo, Piccoli, o que eu queria colocar interessante, porque a falar-se que grupo é muito bom, muita gente fala, provar é diferente. O nosso grupo era bom, qualificado tecnicamente, e era bom e forte nele próprio. Era um grupo que ele, pra entrar nele, era muito difícil. Ninguém de fora, ninguém, ninguém, entrava no grupo do Juventude de 99 pra determinar qualquer coisa de maneira imposta. Conversavam conosco, e as coisas aconteceriam, todas elas, que fossem benéficas pro Juventude, que fossem interessantes pra cada pessoa, pra cada fato que viesse a acontecer, seria feito. Não precisava nem discutir conosco. Agora, que não viessem impor nada que a gente entendesse que não seria bom, nem pro Juventude, e nem pro grupo, porque não aconteceria. Isso é um grupo forte. E, ele provava dentro do campo a sua força, que também não serve só ser forte fora. Ele tem que ser forte fora, ele tem que se impor fora como um grupo, ele tem que ter opinião, e ele dentro, ele tem que dar resultado que é vencendo. Porque só assim é que tu tem o respeito de ser forte fora. E a gente era tão forte, tão unido, que tem detalhezinhos que eles vão fugindo da cabeça nossa também, e principalmente das pessoas que não conviveram conosco. Tiveram detalhes, dois detalhes que marcaram muito, assim, interessantes pra desenhar o quão o nosso grupo era forte. A discussão de premiações, em que eu fazia parte como capitão, você fazia parte, o índio, eu não me recordo mais quem, mas eu lembro eu, eu vou ser índio, tinha mais um, que eu não me lembro. Às vezes o Mabilha ia, às vezes o Alas ia, mas eu, você e o índio, a gente estava presente quase que sempre. E eu lembro que a gente, na hora das divisões, em que se discutia, não, mas ganha mais, a gente sempre, quase sempre, a divisão era unitária, era igual a todos. A gente não distinguia o atleta que jogava uma, que entrava na partida, que estava fora. Eu lembro bem quando foi, que a gente estava chegando, e isso também aconteceu no Gauchão, porque isso era uma coisa que eu sentia que isso agregava ao grupo para que ele ficasse forte. a gente sempre tentava dividir de maneira igual. E um outro detalhe, isso é nível de premiação. Na foto, na foto não, nas fotos de campeão em que o Juventude tem, gaúcho e brasileiro, ela sempre é com todos os atletas. Na maioria dos times daquela ocasião, e foi exigido para nós, e nós, como eu te falei, no nosso grupo não entrava exigências assim. Eles na hora quiseram bater a foto com os 11, nós não batemos nem no gaúcho e nem no brasileiro contra o Botafogo. E naquela ocasião, eu lembro bem que eles quiseram dizer assim para a gente, na foto, principalmente na semifinal e na final, não, então a gente não vai bater. Beleza, então vocês vão ficar sem a foto do campeão. Era o que a gente respondia para os caras. Ah, então tá bom, então junta aí, ficavam meio aborrecidos, juntava, todos os atletas, e batiam. Por isso que as fotos que tem no Juventude, e tem aí nos encartes títulos do Gaúcho de 98, e do título brasileiro de 99, é com o nosso grupo todo. Música Música Música